O Mundial de 2006, na Alemanha, superou o recorde de cartões vermelhos de todas as outras copas. Foram 28 expulsões, superando a marca de 22 da Copa de 1998. O confronto entre Portugal e Holanda foi decisivo para esse recorde e ficou marcado como a partida com mais cartões na história das copas, sendo 16 amarelos, 9 deles para Portugal e 4 vermelhos, 2 para cada seleção.